A maioria das mulheres se preocupa em rejuvenescer, rejuvenescer o rosto, fazer exercícios para o corpo, e as mãos como é que ficam? As mãos denunciam muito a idade, e eu estou aqui com o Dr. Tadeu Martins, que vai nos falar sobre o que é possível fazer nas mãos, Dr. Tadeu. As mãos também envelhecem e denunciam muito a nossa idade, não é? É, muitas vezes se faz todo um trabalho no rosto, e a pessoa não quer fazer nas mãos, ou postionar algo... Mas dá para fazer aqueles peelings, aqueles regiões úteis que a gente faz? Peelings não. É muito suave na mão. Tá. Mas o peeling, como a pele da mão é muito fina, um peeling mais profundo, traria consequências desagradáveis. Ela é mais... A pele da mão, ela é mais sensível que a do rosto? É, tem menos camadas na derme. Hum. E os peelings profundos de face, na face tem mais camadas, então a gente consegue chegar lá até a quarta camada da derme sem que haja dano a toda a pele. O mesmo material aplicado, por exemplo, um penol aplicado no rosto, aplicado na mão, ele vai furar a pele na mão e vai fazer uma queimadora de terceiro grau. O terceiro grau acontece mais fácil na mão do que no rosto. Então a gente deveria ter muito mais cuidado com a mão do que se tem, porque a mão está sempre exposta. É, mas é uma pele dura, mais dura, mas com menos camadas. Com menos camadas. É, ela é bem resistente. É, mas o que se pode fazer na mão são os preenchimentos. Os preenchimentos fazem com que haja, principalmente os preenchimentos com ácido hialurônico, existe vários tipos de ácido hialurônico, eles não só preenchem imediatamente como levam a uma produção de colágeno e fazem... Que estimula ainda essa produção. Que estimula essa produção e faz com que haja uma melhora na... Que interessante. Então se faz em multipontos. Então além do preenchimento a gente está tratando dessa mão. Está tratando, está tratando, exatamente. O preenchimento está tratando. Então isso dá um efeito, uma mão mais cheinha, às vezes ficam os tendões todos aparecendo dependendo do tipo de conformação. Às vezes até eu acho bonito, mas os tendões não. Os tendões ficam uma... Ficam... Ficam vidros profundos, né? Ou então a pele fica muito... Muito sem tônus, né? Dando uma enchidinha, dá um belo resvernecimento nas mãos e em parelha com o rosto que a gente já tenha feito lá um preenchimento ou um pire de fenol ou um lifting com fio. Então assim ó, resumindo. A gente fazendo um preenchimento com ácido neurônico nas mãos, além de dar uma aparência mais jovem, ele estimula a produção do colágeno e estimulando a produção do colágeno eu fico com a pele com mais isso. Mais isso, exatamente. Melhora a qualidade. Melhora a qualidade da pele também. Maravilhoso! E isso a gente pode levar para o rosto também, não é? Quais são as áreas do rosto que a gente pode preencher? O rosto praticamente, quer dizer, não existe área do rosto. Eu diria assim, com exceção da testa. Sim, quem preenche a testa. Até pode se colocar na testa exclusivamente ácido neurônico. Não dá para fazer um preenchimento de testa com material definitivo. Mas, da sobrancelha para baixo, não há zona do rosto que não possa ser preenchida. Mas, quando se fala em preenchimento de rosto, é sempre, muitas vezes se esquece, a gente esquece das orelhas. É verdade! Mas, tem preenchimento de orelha? Tem preenchimento de orelha e tem recuperação da orelha também através de fenol. Sério, doutor? Nós podemos recuperar uma orelha. Cada semana ele dá uma surpresa. Nós podemos recuperar. Chega um paciente que fez um lifting facial, fazendo pós-lift, com a pele bonita, tratou a pele e as orelhas continuam velhas. Então... Qual é que é o sinal de orelha? O lóbulo da orelha, ele tem duas... As mulheres, ele aumenta de tamanho. Ele cresce, tem um peso constante do brinco. Então, o lóbulo fica um lóbulo longo. Mas, com o envelhecimento, a perda do colágeno e da elastina, e o lóbulo da orelha enruga. Ele fica murcho. Sim. E isto é uma orelha velha. E, às vezes, a gente pega uma orelha velha, murcha, comprida e com o buraquinho do brinco grande. Já nem segura mais a tarraxa. Se não consegue mais usar a mulher, se não consegue mais usar o brinco com tarraxa. Então, o que se faz? Se corrige, se faz uma plástica de correção do furo. Ou, se ela estiver rasgada, se faz a sutura. Aí, cirurgicamente, tudo de ambulatório. Ou, se não tiver a sutura, se pode fazer duas coisas. Preencher com um material preenchedor, que pode ser... Eu gosto muito do metacrilato a 10% para o álcool dorelha. Ele fica gordinho de novo e perde a ruga. Ou então, nós podemos fazer um rejuvenescimento de dentro para fora, através da aplicação do fenol. O fenol, se eu fizer um fenol profundo no rosto, eu tenho que fazer em todo o rosto. Mas eu posso fazer só no rosto da orelha. Porque ela é escondida pelo cabelo. Não precisa de afastamento. Ele vai ficar vermelho e vai criar uma casca. Em 6, 7 dias, vai cair aquela casca. E ele vai rejuvenescer. A pele fica nova. A pele encolhe e desaparece os vinquinhos. Então, nós temos uma orelha nova. Ou, que pode ser consertada... Mas eu adorei essa do pílion de fenol. É o pílion de fenol na orelha. Que interessante. Dá um excelente resultado de recuperação. E é bem isso que tu falaste, né, doutor? A gente lembra de tudo e esquece da orelha. Esquece das orelhas. Como se elas não estivessem em conserto. Ou como se elas não fizessem parte da nossa fisionomia. É verdade. É muito importante. Não, eu estou aqui de queixo caído ouvindo isso. Porque eu adorei. Eu achei o máximo. E realmente dá um bom resultado. E dá um bom resultado estético também. E o fenol. Interessei muito por isso. A gente faz só no óvulo da orelha? Dá para fazer só no óvulo da orelha. Sim, porque o resto não precisa. O resto normalmente não precisa. Às vezes essa parte aqui da dobra está murchinha. A gente faz um pouquinho de preenchimento na... É um dolor isso. O fenol. A anestesia local. Não, e o fenol? Também se faz uma anestesia local. Uma anestesia com capulho de... E não precisa nem se esconder. Porque como é só o... Não precisa se esconder. Só a orelha. Passa um gelzinho. Esse gelzinho. Aí em sete dias aquele gelzinho vai cair. E nós temos uma... Tem uma pele nova. Nós temos uma pele. E uma orelha nova. Ela volta. Aquelas... Aquelas... A produtoria é cumprido. Ele encurta. Que máximo. Ação do fenol. Então... Não. Eu adorei. Eu adorei. Ele sempre me surpreende. Toda semana. Doutor, eu adorei a novidade. Tenho certeza que muitas... Mulheres vão gostar também. Porque... As orelhas... A gente quer botar brincos bonitos. Não é? Puxar o rabo. E faz toda a diferença. Exatamente. E falando ainda de preenchimentos. Uma coisa que eu gosto muito de fazer. de preenchimento. É o preenchimento aqui nesse pilazinho que tem... Do nariz. Do nariz. Pilarzinho anterior do nariz. Porque tudo desce. O nariz também desce. A ponta cresce e desce. Então... Isso é sinal de envelhecimento também. Isso é sinal de envelhecimento. A nossa tendência é, com a idade, ficar com o nariz de bruxa. O que que é o nariz de bruxa? O nariz de bruxa é quando a ponta é mais comprida do que a base. Sim. Do pilarzinho. O pilarzinho tá pra dentro e a ponta do nariz tá pra fora. Isso é o nariz de bruxa. Então, através do preenchimento, a gente faz um furinho só bem na base. Onde o nariz... Isso ali é o material. Ah, sim. Onde o nariz... Onde aquele pilarzinho toca o lábio na parte superior. Ali a gente faz uma anestesia local. A gente faz um furinho com uma agulha e se injeta no pilar. Tá. E na base, o material preenchedor. A base vem pra frente e a ponta vai pra cima. São pequenos detalhes que fazem muita diferença. Então, assim, eu diria que em menos de 10 minutos nós conseguimos levantar a ponta do nariz. E a mesma coisa é com o queixo. A mesma coisa é com o queixo. O queixo também cai, né? Porque o queixo também cai e tem pessoas que não tem o queixo. Então, vamos botar mais 10 minutos pra criar um queixo. Tá. E pra quem caiu? Se dá. A maioria das pessoas tem queixo, mas ficam preocupadas com o envelhecimento. Que são aspectos do envelhecimento que a gente não dá muita atenção porque não tem conhecimento. Mas que são pequenos detalhes que vão fazer a diferença, não é? A lei da gravidade desce, então. É o queixo. O queixo já não cai. Já não é tanto assim. O queixo é quando existe falta. Falta. É mais quando existe a falta. É mais quando existe a falta. Outra coisa que dá pra fazer em nariz, pessoas que tem curva no nariz. Se essa curva, se for uma curvinha pequena, às vezes tu olha, o perfil é uma curva. Então, tu identifica o ponto central do calombo, preenche dali pra trás e dali pra frente. E deixamos o nariz reto por cima. Eu fiz isso. Ele fica, ele parecia maior e a gente aumenta e ele passa a parecer menor e fica com o nariz retinho em cima. Então, o nariz retinho com a pontinha repitada, isso pode corresponder dependendo do grau. Se eu tiver um grande nariz adunco, eu não posso utilizar essa técnica. Sim. Mas isso é um procedimento feito em 15 minutos e que pode fazer o mesmo efeito de uma cirurgia de nariz. Claro. que tu fizesse isso. Eu fiz, porque eu sou de origem ibanesa. Então, quando eu comecei a fazer TV, eu percebi que eu cheguei de perfil. Aquele calumbinho me incomodava. Ele foi corrigido com o preenchimento. Prende dali pra trás e dali pra frente. E é muito tranquilo. É muito tranquilo, muito fácil, dá resultado sempre. É uma coisa que não falha. E muda. Imagina assim... Faz uma diferença. Faz uma diferença enorme. Botar um pouquinho de queixo, tu levantar a pontinha do nariz, deixar o nariz retinho por cima e consertar as orelhas. Não, a orelha é uma cheia incrível. Isso aí muda o rosto. Muda o rosto, obviamente, pra melhor. É claro que nós estamos falando direto aqui da Mesoclínica com o Dr. Tadeu Martins, que toda semana nos traz novidades. E, como a gente diz aqui no programa, o Dr. Tadeu é um visionário. Ele sempre enxerga lá na frente. E hoje a gente teve a novidade das orelhas, que eu amei. Fernão nas orelhas, né, Dr. Tadeu? Até semana que vem.